Oi meus amores, oi novamente, se você não assistiu ainda o vídeo das comprinhas de casa, cozinha, decoração vai aí, clica aí no vídeo e assiste porque tem muita novidade e agora continuando, eu falei que ia fazer um vídeo separado, os vídeos de coisinhas de escritório gente, reposição, coisas que realmente vai acabando, a gente vai comprando então, vou começar aqui né, sulfite, um pouquinho aqui de sulfite aqui gente, cadernetinha né, simples, lisa mesmo, só com, lisa não é, com linhas né, mas assim, sem data nem nada só para anotações, então, duas aqui, mais uma, foram três, fita, fitinha grossa né, que não quer demais ter, broxinho, alfinete, como quiserem chamar, não sei como vocês chamam na cidade de vocês mas, aqui fita também da mais fina, fita durex da, mais fina ainda né, do normal né, tradicional que é 12mm por 30m, aqui gente, um, deixa eu abrir aqui, para colocar durex né, esse pequenininho assim desse aqui, para colocar, então, comprei aqui, esse suporte aqui né, que facilita né gente, porque ficar, até já vou deixar um mais ou menos prontinho aqui Ah, bom, depois eu coloco né, mas sabem né, como que funciona, vocês não conhecem Ok, aqui gente, etiqueta escolar né, que sempre tem alguma coisa, algum, né, alguma coisinha Então, aqui etiqueta escolar, que é sempre bom né, sempre tem, às vezes, algum livro que pedem durante o ano, então, já cola no material dele né, sempre bom já ter em casa né Aqui é uma calculadora dessas simples mesmo né, gente, eu tenho aquela grande e tudo, mas é bom ter uma simples assim, para deixar em cima circular né, mais prática né Então, uma calculadora simples, apontador com depósito né, para tamanho grande e pequeno né, de lápis, lápis grosso e fino Um estilete novo Aqui Clips né, aqui com 50 unidades, colorido E aqui o normal né, com 25 unidades, do maior Cola branca Coisinhas de reposição mesmo, que sempre precisa né, numa casa, principalmente quando tem criança né Aqui é para o escritório né gente, para o que precisar usar E para o Ricardo também, que eu sempre estou comprando as coisinhas para ele fazer atividade né, vocês sabem que eu faço atividade com ele, ensino ele Bem antes dele sonhar em estudar né gente, estava sempre ensinando, fazendo atividades, pinturas com ele Sempre incentivando tudo isso e leitura né, leio todo dia para ele, muitos livros, compro direto o livro para ele Então aqui cola gente, também uma cola em bastão, da grande Compramos aqui duas lupas Uma pequena e uma grande né, a grande para ficar no escritório e a pequena, que às vezes é bom ter na bolsa né Então a lupa na verdade é para minha mãe, mas serve para qualquer um Às vezes tem letrinhas pequenininhas que é bom ter lupa né Tesourinha sem ponta, infantil mesmo Aqui um chaveirinho, que eu vou botar na chave do escritório Do chaveirinho ali do escritório né Aqui gente, canetas né, então caneta bique mesmo azul Aqui a preta de ponta fina, porque eu adoro ponta fina né gente É, acho a escrita fica mais bonita, eu gosto de escrever com caneta de ponta fina Aqui marca texto azul claro E aqui marcador para retoprojetor né gente, para CD e tudo mais, é ponta dupla né Tem a mais grossa e a mais fina aqui E para finalizar né, aqui uma agenda nova né, desse ano, que já estamos na metade do ano Mas a minha outra estava meio bagunçada assim, eu vou pegar uma nova logo As folhas né, do começo do ano tudo serve de rascunho o quê E para anotar minhas coisas, porque é muita correria né gente, muita coisa para cabeça E aqui livrinhos que eu sempre compro para o Ricardo né São livrinhos de atividade né, então aqui é do Pocoyo que ele gosta Tem várias atividades assim, para pintar, para ver a sombra do personagem e tudo mais É, seguir os pontos, ligar os pontos E vários tipos de atividade né, sete erros do caminho mais certo né, no caso Aqui também conhecendo os números de 0 a 6 Que ele tem um mais completo né, mas queria, gostei desse aqui também Eu acho, nunca é demais né, estou sempre fazendo com ele Então, um livrinho desse aqui gente, numa sentada ele já faz tudo Então, é uma coisa que ele está sempre fazendo Então, aqui né, tem o que falta no rosto Várias coisas, tem aqui para o pontilhado né, para escrever os números Tem tipo o jogo dominó assim, com os números, é bastante coisa E aqui, o corpo humano, que claro, tem conteúdo assim, que não é para a idade dele Porque ele não vai entender muita coisa que está aqui Mas, ele está aprendendo também na escola sobre o esqueleto né Tanto que, chega contando tudo para mim Então, ah mamãe, nós temos esqueleto, não sei o que Sim filho, então, daí eu preferi comprar o livrinho do corpo humano para ele Para até ajudar na identificação, assim né, para ele visualizar melhor as coisas Então, tem o crânio né Claro que são muitas informações né, vértebras Tantas vértebras toráxicas, tantas vértebras cervicais, lombares Isso tudo para uma criança, até para um adulto Muitos adultos aí não sabem né gente Não vai ser uma criança de 4 anos que vai ter obrigação de saber essas coisas Isso aqui é mais para frente Mas é mais para ele visualizar Ter uma ideia de como que é o esqueleto de todos nós né Então, as mãos aqui As pernas, os pés É interessante né Tem muita coisa que dá para aproveitar de um livro desse né Eu tenho livros mesmo de anatomia, de faculdade Que também tem o esqueleto de tudo, mas como é para ele Eu quero que ele, como dizer, ele pinte, ele rabisca Ele faça, ele explore o livro Então é claro que eu não vou dar um livro de faculdade para ele né gente Nesse caso Então eu preferi comprar esse livrinho Ele tem um outro já também desse que eu tinha comprado Eu vou deixar um para futuramente ele ter né E um para ele explorar mesmo Como diz, pintar, arriscar, apontar para o que ele quiser Então é dele, ele faz o que ele quiser Então essas foram as comprinhas de escritório Para trabalhar com o Ricardo como eu sempre faço né Então gente, é isso E eu vou mostrando, muita gente tem me pedido Rejane, você não fez mais vídeos de papo mãe né É que é correria gente Mas eu, como digo, eu faço diariamente atividades com o Ricardo Independente de escola né Como eu sempre digo Eu já fazia isso antes dele estudar E é claro que meu filho estudando Mais ainda né gente Eu dou a maior força Mas eu sou super presente Em cima ali Sempre ensinando Sempre tirando qualquer dúvida que ele possa vir a ter Então É óbvio que Eu faço isso diariamente Mas também não vou ficar todo dia gravando um vídeo sobre isso né Que ficaria meio Cansativo aqui para vocês Mas Eu tenho recebido e-mails de papo mãe que vocês querem Então eu posso sim Com certeza Eu acabei focando em outras coisas né Aqui no canal Mas realmente é um assunto que eu gosto muito E é a minha rotina com ele né Então por que não mostrar né No dia que eu vou ficar mostrando todo dia né gente Porque daí ficaria meio cansativo, chato Porque Nem para todo mundo vai interessar né Mas é isso Eu vou mostrar sim para vocês Tudo que eu faço com ele né Assim um pouquinho da nossa rotina Então é isso Um grande beijo para vocês Fiquem com Deus Obrigada por curtir, por assistir Muito obrigada pelo carinho de todos Pelas mensagens E até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau 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 Tchau